Jeanne de Clisson foi uma nobre francesa do século XIV que se tornou uma temida pirata. Sua história começa quando seu marido, Olivier de Clisson, foi executado por traição pelo rei da França, Felipe VI. Determinada a vingar a morte de seu marido, Jeanne jurou vingança contra o rei e sua família. Para cumprir sua promessa, Jeanne vendeu todas as suas propriedades e comprou três navios de guerra. Ela pintou os navios de preto e os equipou com tripulações cruéis e sanguinárias. A partir desse momento, Jeanne se tornou uma pirata impiedosa, atacando navios franceses e matando todos a bordo, deixando apenas um sobrevivente para contar a história. Jeanne navegou pelos mares por mais de 13 anos, espalhando o terror entre os franceses. Ela se tornou conhecida como Leoa da Bretanha, devido a sua ferocidade e crueldade. Durante esse tempo, Jeanne também se aliou aos ingleses, inimigos da França que ajudou a fortalecer sua frota naval.